Olá, sejam bem-vindos ao Mundo no Guarda-Roupa. E o vídeo de hoje é um vídeo de comprinhas, comprinhas de beleza. Pra falar a verdade, são mais produtos pra cabelo, mas tem uns 5 produtinhos aqui aleatórios. Então eu vou mostrar eles primeiro pra vocês e depois eu mostro todos os produtos de cabelo, tá ok? Então, vem comigo. E a primeira comprinha é esse BB Cream aqui da L'Oreal. Eu já falei aqui diversas vezes no canal que eu não consegui ainda encontrar a base que fica bem na minha pele, que eu gosto. Então esse BB Cream meio que me resolve bem, porque ele tem uma cobertura boa, pelo menos pra minha pele, eu acho que ele funciona bem. E ele tem fator 20 de proteção e é oil free também, então não deixa minha pele, que já é oleosa, mais oleosa ainda. A minha cor é a cor clara e eu paguei R$26,00 nele. E eu comprei também pra testar esse sabonete aqui da Neutrodina. Tomara que a minha dermatologista não me mate, porque eu uso outro sabonete, mas quando eu vi esse daqui, eu não resisti. Então eu tô testando, só usei umas duas vezes. O que eu não gostei muito foi o cheiro, mas ainda não dá pra falar muito, porque como eu disse, só usei duas vezes. Mas se vocês quiserem depois, eu até posso fazer um vídeo só pra falar dele. E eu paguei uns R$16,00 nele, R$16,80, que eu me lembre, tá? E os outros três últimos produtinhos são esses esmaltes aqui, que eu tô amando. E esses esmaltes aqui da Colorama foram amores à primeira vista. Eu até postei uma foto lá no Instagram. E esse daqui é o banho de chuva, que é meio verde água. Não sei muito bem. Esse daqui é o marrom mutante. Também fica super chique na unha, fica bem sóbrio. Eu amo. E o que eu tô mais amando é esse daqui, que é o Chique Pele, que é o que tá na minha unha. Eu vou ver se eu consigo dar um zoom pra vocês verem os detalhes. Pera aí. Não reparem na minha unha, porque faz tempo que eu fiz, então ela já não tá assim maravilhosa. Mas a cor é super linda, delicada. Achei que ficou uma unha bem chique mesmo. Eu tô adorando essas cores. E eu paguei em cada um deles R$2,79. Bom, de produtinhos aleatórios, que não são de cabelo, como eu falei, são só esses. E agora vamos para os produtinhos de cabelo. E antes de começar a mostrar os produtinhos de cabelo pra vocês, eu já vou avisando que todos os produtos que eu vou mostrar aqui são liberados pra low pull, que é uma técnica que eu já tô fazendo aqui faz um tempinho. Low pull é uma técnica de cuidados capilares, onde são usados shampoos sem sulfatos e produtos que não contêm substâncias aí consideradas nocivas pra saúde capilar. Contenham parafinas, petrolatos e afins. Mas se você não faz o low pull, não tem problema. É claro que você pode usar qualquer produto que eu vou mostrar aqui. Mas se você se interessou, quer saber um pouco mais, eu já fiz um vídeo aqui pro canal. E também eu vou deixar aqui embaixo no box de informações é o link do Facebook do grupo que eu faço parte, que é no e low pull para iniciantes. E lá no grupo tem muita, muita, muita informação boa. As meninas são super receptivas, ajudam todo mundo que tá chegando, passam todas as informações. Então, se você ficou curiosa, vai lá dar uma olhada, que tem muita informação boa. Então eu vou começar mostrando os shampoos. Sim, eu gosto de ter mais que um shampoo, de usar mais que um shampoo de marcas diferentes pra ficar revezando, o que não precisa, né? Mas como eu disse, é uma mania. Eu gosto de ter sempre duas, três marcas aí pra ficar revezando o uso. E essa linha aqui, Revitalização e Brilho da Fitoervas, é uma linha que eu gosto muito. A marca Fitoervas é uma marca que eu gosto, acho que eu tô falando certo. Eu já uso há um bom tempo, mesmo antes de começar a fazer o low pull. E eles têm uma linha mais natural, assim, seguem uma linha mais natural. Os produtos deles têm um cheiro maravilhoso. E o mais legal é que eles também não testam em animais. O condicionador é maravilhoso, deixa o cabelo super macio. E o shampoo deles tem uma sensação de limpeza, assim, mais profunda do que outros shampoos que eu já usei. Então eu gosto bastante de sentir que o meu cabelo tá limpo. Esse shampoo aqui eu paguei R$13,45, R$13,50. E o condicionador R$15,60. O condicionador é sempre mais caro, né? Sempre tem uma diferença aí de preço. E eu também comprei este shampoo aqui da Aqua Flora, que é o shampoo Detox. E esse shampoo aqui, Detox, ele é um shampoo anti-resíduos. Então você usa uma, duas vezes aí, no máximo no mês. Porque senão ele acaba ressecando o cabelo. E ele tem micro esferas de vitamina E e bioativo de algas marinhas tropicais na composição. Ele tem um cheirinho bem cítrico, como quase todo shampoo anti-resíduos. E eu gostei muito. Eu senti que ele limpa super bem o cabelo. Eu já usei, ó, como vocês podem ver. O cabelo realmente fica com aquela sensação bem de limpeza mesmo. Eu gosto bastante. E essas micro esferas que tem nele prometem aí ajudar na limpeza, né? Esfoliando levemente aí o couro cabeludo sem agredir. Mas eu não senti, assim, tanta diferença. Eu vou aproximar também a câmera pra vocês verem. Ó, tem umas bolinhas nele, assim, todo. Mas você não sente muito, não, na hora que você tá lavando. E eu paguei nele R$25,00. E como você usa uma, duas vezes aí no mês, ele rende bastante. Porque olha o tamanho do vidro. Nesse vidro tem 300ml, ó. E o próximo shampoo é esse daqui. Que sim, é um shampoo de criança. Aqueles da Johnson, que você encontra em qualquer farmácia aí. Ele não tá acabando. Na verdade, eu troquei ele de pote. Porque eu tô fazendo uma misturinha. Que se der certo, depois eu conto pra vocês. E eu gosto bastante de usar shampoo de criança. Pelo menos no meu cabelo. Funciona super bem. Não sei se é porque o meu cabelo é fino e tal. Então fica um cabelo macio, assim. Eu gosto bastante. Também acho que deixa mais brilhoso. E agrede até menos o cabelo. Há bastante controvérsias quanto a usar shampoo de criança. Tem gente que fala que o cabelo resseca muito. Que não dá certo, né. Que o pH desse shampoo não é o legal pra um cabelo adulto. Enfim. Várias pessoas falam várias coisas diferentes. Porque eu já ouvi gente falar que é incrível. Que ama. Que já teve vários problemas. E depois que passou a usar shampoo de criança. O cabelo melhorou muito. E eu gosto bastante. Acho que meu cabelo fica bem macio. E eu paguei nele R$6,99. E de shampoo eu acho que é isso. E agora eu vou mostrar pra vocês os cremes. E eu vou começar mostrando o queridinho da vez. Que é o Yamasterol. Que já é um creme bem antigo aí de mercado. Esse aqui ele tá sendo bastante procurado. Por conta até do cronograma capilar. E do low pool. E eu comprei ele pra testar. Esse aqui é o de queratina. E eu gostei, gente, muito mesmo. Ele é um produto de composição bem leve. Por isso ele é chamado de multifuncional. Porque você pode usar ele pra fazer N coisas. Em várias etapas. Nutrição, hidratação, reconstrução. Ele funciona super bem. Você pode misturar outros componentes. Pra potencializar, né, ele. Então é um creme que muita gente gosta. Ele é barato. E eu vou confessar pra vocês. Que depois que eu comecei a fazer o low pool. Eu meio que reeduquei o meu olhar pra esse tipo de produto. Porque as pessoas tem preconceito com produtos baratinhos. E esses produtos são a prova de que você pode ter um cabelo bonito. Muito bem, cuidado. Sem precisar gastar muito. Se você não tá em condições no momento. Quer começar a fazer o cronograma. Quer começar a fazer o low pool. Investe nesse tipo de produto aqui. Porque funciona bem. Né? É acessível. E você consegue fazer várias coisas com ele. Como eu falei. Por ele ser multifuncional. E eu comprei esse daqui. Que é o rosinha de queratina. Que é o que todo mundo, assim, mais procura. Eu paguei R$26,00 e pouquinho aí. R$50,00. R$26,50. Eu vou arredondar pra R$26,50. Mas eu coloco o preço certinho aqui pra vocês depois. Se eu achar a notinha. Ele já foi bem mais barato. Mas é claro. As pessoas começam a procurar. Então o produto tende a aumentar de valor. Eu comprei este. Comprei o... Quimicamente... Cabelos secos e quimicamente tratados. Esse daqui é proteína hidrolisada. De proteína hidrolisada. E comprei o de Argan. Esse aqui me custou R$6,99. Ele é muito baratinho. E esse aqui R$3,99. Tá? E bom. Falando em cremes baratinhos que surpreendem. O que eu vou mostrar pra vocês agora. É um que realmente, assim, eu fiquei passada. Porque o meu cabelo ficou muito bom, assim. Teve um resultado muito bom com ele. Que é o creme da Monange. Gente, esse creme é maravilhoso. E quem me indicou ele foi a minha irmã, na verdade. Ela usava. E falou, meu, experimenta. Que você vai amar. E realmente. Eu nunca tinha usado nenhum produto, assim, da Monange. De creme, nem nada. E esse creme custa R$6,99. Eu usei o Rosinha. O da embalagem Rosinha. Que é o que todo mundo procura. Eu nem encontrei pra comprar. Por isso eu trouxe esse daqui. Que também é muito bom. As composições deles são bem parecidas. E ele deixa o cabelo bem macio. Com brilho maravilhoso. Eu já usei máscaras. Cremes aí de várias marcas. Eu gosto de investir em produto pra cabelo. Então, eu tenho produtos mais caros. Produtos mais baratos. E eu vou falar pra vocês. Que essa máscara aqui não me deveu nada. Em relação a muitas máscaras caras aí. Que eu já usei. É claro que a gente sabe. Que cada produto tem o seu valor. Tem o seu investimento. Pra se compor aquele determinado produto. Mas essa máscara, assim. Funcionou muito bem. Como máscaras muito boas. Que eu usei já. De marcas conhecidas e tudo. Ele não me deveu nada. Funcionou muito bem. Então, se você está atrás de uma máscara boa. E de um preço mais acessível. Investe nessa aqui. Que eu tenho certeza que você vai gostar. Tá? É claro que eu estou falando da minha experiência pessoal. Mas faz o teste aí. Quem sabe você não gosta também. O próximo produto é esse creme aqui. Que é o creme da marca Bio Estratos. Ele é de tutano, ceramidas e manteiga de karité. Também é um creme muito bom. Eu paguei 32 nessa máscara aqui. De 500 gramas. 32 reais. E gosto bastante pra usar na etapa de nutrição. Ele é um creme bem levinho. Bem gostoso de usar. Não pesa no cabelo. É maravilhoso. Tenho gostado bastante de usar ele. E o próximo produto é essa máscara aqui. Que já é uma velha conhecida aí da internet. Muita gente fala dela. Eu vi várias resenhas. Muita gente falando maravilhas sobre essa máscara. Que é a Morte Súbita da Lola Cosméticos. Eu gosto muito dela. Eu acho que ela deixa o cabelo assim bonito. Com brilho macio. Mas eu vou confessar pra vocês. Que pelo menos no meu cabelo. Eu não senti que ela fez tudo isso que eu vejo falarem. Essas maravilhas que ela faz no cabelo. É uma máscara ok. Deixou o cabelo bonito. Mas não fez nenhum efeito. Assim que eu percebesse. O cabelo ficou realmente incrível. É fortificado e tal. Eu paguei 100 reais nessa máscara aqui. De 1 kg. E rende pra caramba. Dá pra você usar muitas vezes. E o nosso último produto é esse daqui. Que é a queratina da Novex. Que também eu vi muita gente falando dela. Eu uso pra fase de reconstrução do cronograma. Etapa de reconstrução. Ela ajuda a diminuir os frizzes. A diminuir os quebrados do cabelo. Principalmente aqueles cabelos que tem muita química. E eu paguei 8,99 nela. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você usa algum desses produtos. Que eu mostrei aqui. Deixa aqui nos comentários pra mim. Como você usa. Se você gosta. Ou se você tem dicas de produtos diferentes. Deixa aqui nos comentários pra mim também. Porque eu adoro descobrir produtos novos. E é claro. Curte esse vídeo. Se inscreve no canal. Pra não perder mais nada. Por aqui. Segue lá também no Instagram. Arroba. Omundo no guarda roupa. E eu vou ficando por aqui. Mas eu espero você no próximo vídeo. Combinado? Então tá bom. Um beijo. E tchau.